Primeira coisa é, para você resolver o problema de falta de clientes, é você aumentar a visibilidade do seu negócio. É lógico, ninguém vai comprar de você se nunca te viu, não sabe nem que você existe. Então você tem que aumentar a visibilidade. Como? Mídias sociais. Hoje a maneira mais rápida, mais barata de você aumentar a visibilidade do seu negócio é você ir para as mídias sociais. Instagram, ou então Facebook, ou então YouTube. Esteja lá, isso é fundamental. Instagram hoje é o que mais está dando resultado. Hoje atualmente em 2019. Agora, a segunda coisa é, não consigo aumentar o meu ticket médio, não consigo aumentar o quanto que eu cobro do cliente. Esse é o segundo ponto. Como é que você resolve esse problema? Primeiro, as pessoas compram porque elas comparam preço, o preço que você está cobrando, e o quanto elas pagariam por aquilo. Digamos que você cobre mil reais por um determinado produto, só que a pessoa pagaria no máximo 600 reais. O que significa isso? Ela fala, está caro, está caro demais, e ela acaba não comprando. Mas está caro e está barato é uma coisa muito relativa. O que ela tem que fazer? Ela tem que ver valor em você. Mas como é que ela vê valor em você? Quando ela fica mais informada a respeito do que você vende, e aquilo desperta alguma emoção nela. Pensa na Disney, pensa na Coca-Cola. Desperta uma emoção em você. E isso faz com que você tope pagar mais do que o preço que essa marca está cobrando. Ou seja, você tem que despertar valor percebido. O que é valor percebido? Até quanto uma pessoa topa pagar no produto. Isso é valor, é o até quanto. O seu preço pode estar aqui, só que o valor pode estar aqui. Ela fala, está barato. Mas se o preço estiver aqui e o valor estiver aqui, ela fala, está caro. Agora, e o terceiro ponto? Não consigo trazer o meu cliente de volta. Relacionamento. Relacionamento por meio, principalmente, de WhatsApp. Tenha os seus clientes nas suas listas, grupos no WhatsApp. E se comunique com eles. Não é só comunicar só vendendo, não. Compre, 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 compre. Isso parece aquele amigo que liga para você só para pedir dinheiro. Não é isso que você quer. Você quer um relacionamento com esse cliente. Então, o que você vai fazer é se relacionar, mandar coisas de valor que ajudem ele, independente de você tentar vender alguma coisa ou não, mas que realmente ajude esse cara. Quando você tem relacionamento, você sempre traz ele de volta, porque você sempre está na memória dele. E aí sim, você vai vender muito mais. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora. Dobre sua empresa ponto com ponto BR. E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobre sua empresa ponto com ponto BR. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. Dobre sua empresa ponto com ponto BR. Dobre sua empresa. Dobre sua empresa. Tchau.